Saúde é vídeo, você tem que cuidar Na Drogaria Vitória você vai encontrar Confiança e bom atendimento Perfumaria e tudo em medicamentos Na Drogaria Vitória O preço é justo e a qualidade é mais Drogaria Vitória A favorita da minha família A Drogaria Vitória E dessa escolha, eu não abro mão Escolha você também em uma das três lojas Da Drogaria Vitória em Monte Alto Para ser a favorita da sua família Loja 1 na Jeremias de Paulo Eduardo Número 650 Loja 2 também na Jeremias Número 2250 em frente ao pronto-socorro E loja 3 na Avenida Antônio Fortsati Número 710 no Jardim Laranjeira Ligue 16-3242-1300 Por isso não erre na escolha Venha parar Drogaria Vitória Drogaria Vitória Eu encontro tudo o que preciso É a Drogaria Vitória A favorita da minha e da sua família